Música Trabalhar com a academia, aprender na academia é um prazer. Eu comecei com aquela pessoa que toda a gente fala e conhecia, que é o Rui Lima. E como eu fiz o curso de creditar tecnologias do primeiro ciclo, eu até tinha um bocadinho assim a pretensão de que sabia um bocadinho disto. Depois de fazer o curso, aquilo que eu sabia era quase nada. E é muito interessante trabalhar com o professor Rui Lima. Descobri também o curso da escola virtual. Aí também aprendi a potencializar tudo aquilo que eu já conhecia e a utilizar os recursos de uma forma assertiva e que me permitem melhorar muito quando utilizo a escola virtual. Iniciei ainda há pouco tempo também o curso de creditar do doutor Arianna Cosme, a mentora da gestão flexível do currículo. Se penso parar aqui nos cursos da academia, de maneira nenhuma. Eu sou a Sandra Duarte Tavares. e juntos vamos aprender a escrever e a falar bem, sem erros. O meu nome é José Coentrão, sou enfermeiro de serviço de urgência pediátrica e quero ajudá-lo a preparar-se para agir de forma rápida e eficaz numa situação de emergência. Porque a informação salva vidas. O meu nome é Inês Moura, sou coach vocal e quero convidá-lo a embarcar comigo nesta viagem pela sua voz. Inês Moura, sou psicólogo e um apasionado do coaching e da educação. O meu nome é Daniela Laranjeira, sou educadora social e coach. Queres ser mais feliz no aula? Venho a conhecer algumas ferramentas de coaching educativo e aceito o nosso desafio. Seja mais positivo e aprenda a usar as suas forças no que o faz realmente feliz. Aceite este desafio. O meu nome é Romulo Neves, sou professor e convido-vos a entrar neste desafio de não deixar ninguém para trás. Eu sou a Elizabeth Jesus e juntos vamos demonstrar para que serve aprender história. Eu sou o João Barroso e permita-me acompanhá-o nesta jornada para aprender a gerir melhor o seu dinheiro. Eu sou a Sofia Almeida Santos e proponho-me contribuir para um país mais ativo, crítico e inclusivo. Aceita este desafio? Meu nome é Marco Bento, sou professor e um apaixonado por tecnologia educativa. Ligue-se comigo à nova Sociedade Mobile e ajude os seus alunos a tirar partido deste novo mundo de oportunidades. Chamo-lhes Pereira, entre na rede e venha comigo aprender mais sobre a desafiante tarefa de dominar os médias digitais. O meu nome é Arianna Cosme e convido-vos a acompanharem-me nesta caminhada que é a gestão flexível do currículo. O meu nome é Rui Lima, sou entusiasta da educação e da tecnologia e este curso é o meu desafio para si. Com este curso não estás sozinho. Nele encontras dicas, métodos e estratégias para que, estudando menos, estudos melhor. Olá a todos, é sempre um prazer voltar aqui. Estamos aqui para dar início àquilo que é o ciclo formativo do projeto EcoCentic 5 e a ideia desta formação é, acima de tudo, ter duas valências. Primeiro, potenciar um conjunto de atividades investigativas. Aqui a ideia é que, sendo os alunos do quinto ano, alunos com uma grande capacidade de curiosidade, a ideia é criar aqui um conjunto de atividades que vai estimular essa curiosidade, mas, acima de tudo, vai integrar aquilo que são os conteúdos de ciências. Por outro lado, e como eles também têm acesso, neste momento, a um conjunto de ferramentas digitais, é também, de uma forma muito simples, usar o digital na nossa sala de aula para potenciar esse mesmo conhecimento. Daí a nossa formação, investigar a vida na terceira rocha. Ou seja, aqui uma analogia com a posição daquilo que é a Terra no nosso sistema solar. Portanto, como eu disse, este é o projeto de EcoCentic 5º ano. Estou aqui a representar a equipa, que vocês já conhecem. E, acima de tudo, temos como objetivo o quê? Potenciar a investigação. Os alunos estão a entrar num novo ciclo temático. A ideia é que eles gostem de ciências e, acima de tudo, começam a aprender os fundamentos da investigação científica. Acima de tudo, perceber que a ciência é uma disciplina que lhes vai dar um conjunto de ferramentas para dar respostas a problemas concretos. Porque isso é um bocadinho a ideia da nossa formação. É potenciar a literacia científica dos nossos alunos. Neste sentido, só para analisarmos aqui um bocadinho, estes são os escritores de desempenho científico que o IAV pressupõe. E, portanto, a nossa ideia é começar, então, e criar logo aqui no 5º ano um conjunto de base em que os alunos de um patamar gradual vão conseguindo, então, enquadrar aqui o que é os conceitos da literacia científica. Não só a nível das explicações científicas, como também é importante analisar e interpretar dados e conhecer o próprio processo científico. Ou seja, eles próprios serem capazes de analisar e depois, posteriormente, desenvolver investigações. A ideia aqui, então, é que as atividades de sala de aula tenham uma componente investigativa. E se a gente pegar essa componente e conseguirmos enquadrar com temáticas do dia-a-dia, será mais fácil os alunos estarem atentos e, acima de tudo, vão perceber para que é que serve a ciência. Com isto, teremos, então, uma capacidade de organizar com os nossos alunos um conjunto de dados que eles vão interpretar, acima de tudo, conseguir que eles façam previsões de uma evidência, mas também que comecem a usar uma linguagem científica que seja adequada. Desta forma, usando contextos reais, achamos que os alunos vão enquadrar mais facilmente aquilo que são as temáticas. E, acima de tudo, também desenvolver um conjunto de reflexões críticas em que vão pegando conhecimento e dar uma resposta àquilo que lhes é pedido. Importante. Eu acho que, acima de tudo, se tivermos alunos motivados, é mais fácil integrar os conteúdos programáticos. Portanto, parte da nossa preparação como professor para a sala de aula passa para os motivar. E, acima de tudo, para os explorar. Quando eles manipulam, mais facilmente vão compreender os conceitos. E, a partir de assim, entramos aí nós, como professores, em que vamos explicar e, acima de tudo, ampliar aquilo que é o conhecimento dos alunos. No fim, como tem que ser, vamos avaliá-los. Portanto, temos aqui uma metodologia de 5 passos em que envolve o aluno, motiva-o para a sala de aula, introduz os vários conhecimentos e, depois, no fim, faz a respectiva avaliação. Como é que podemos usar isto? Com rúbricas. Temos aqui um exemplo de uma rúbrica formativa que, depois, vocês vão receber também, quando recebem o material deste webinar, mas, acima de tudo, que permite ao professor ter um conjunto de ferramentas que vai dar o feedback aos alunos. Ou seja, temos aqui 4 níveis de desempenho em que, avaliando o nível de desempenho do aluno, podemos, acima de tudo, dar esse feedback de modo a que ele vá corrigindo a sua postura, quer a sala de aula, quer a forma como ele aborda o método científico. E, portanto, também vão receber este conjunto de materiais que acho que é fundamental. Porquê? Porque vamos, ao longo do processo, dar esse ênfase ao aluno, ver aquilo que está bem e, acima de tudo, ir fazendo essas pequenas correções para melhorá-lo. Passando aqui o que nos traz cá, investigar. Nós subdividimos este processo em 4 etapas, começando por investigar a Terra. Sabendo que o aluno de quinto ano tem ainda um nível de abstração relativamente baixo, a ideia é pegar em alguns conteúdos que vamos lecionar e tentar reduzir essa abstração. Aqui um exemplo. Porquê não? Quando falamos e introduzimos o conceito de sistema solar, não fazemos sistema solar à escala. Em que podemos usar aqui a escala ou a sala de aula e podemos ajustar aqui a distância dos vários planetas relativamente ao Sol à sala de aula. ou, então, numa atividade que eu acho que é extremamente mais interessante, que é pegar na área da escola e, acima de tudo, essa área da escola representar aquilo que será, então, o nosso sistema solar. E essa área será, então, o equivalente ao sistema solar. E a ideia é que eles, usando a escala, vão fazer o quê? Vão ajustar a distância dos planetas àquilo que será a distância da escola. Como é que podemos fazer isto? Eu acho que, acima de tudo, lá está, a questão da motivação. Tenho aqui uma sugestão de um programa, que é o Celestia, que é gratuito, que as podes carregar. Tem português e que, basicamente, pode servir de lançamento de atividade em que os alunos vão ser convidados a fazer, então, uma viagem virtual pelo nosso sistema solar. Podemos começar na Terra. E aqui a ideia é que eles podem ir rodando. Podem ver, e uma coisa que eu gosto de fazer sempre com os meus alunos é que eles procurem a posição do Sol. E, portanto, tudo isto é manipulável. Tem português, que facilita depois a aprendizagem. Com um menu, como vocês podem ver, é muito simples e de fácil acesso em que os alunos facilmente escolhem para onde vão. E, portanto, a ideia aqui, lá está, nessa ótica de motivação, é que eles consigam, então, explorar aqui o nosso parceiro mais próximo, a Lua. E, lá está, podemos ir introduzindo alguns conceitos. Não basta a distância ao Sol, porque a Lua está a uma distância mais ou menos similar, mas não tem as condições que a Terra tem. E, portanto, desta forma, podemos ir colocando questões que eles depois vão dar a resposta na sua investigação. E a ideia é um bocado esta. Ou seja, começarmos aqui com uma ferramenta muito simples a motivá-los para que é que torna a Terra um planeta tão especial e, acima de tudo, o que nos difere, por exemplo, como estamos a ver agora de Vênus, que está um bocadinho mais próximo, ou, como vamos ver, seguir, por exemplo, Marte, que está um bocadinho mais longe. Aqui a ideia é que eles consigam perceber que a Terra tem uma posição localizada no Sistema Solar que lhes traz condições próprias e específicas e que os distingue de outros planetas próximos. E, portanto, cá está a ideia da motivação. Como podem ver, as imagens são extremamente interessantes e permitem, então, ao aluno explorar o Sistema Solar. Passada esta fase, então, iremos abordar aqui o que é a nossa temática. Podemos, por exemplo, o aluno vai a uma aplicação, como, por exemplo, o Google Earth, faz um print da escola, delimita a área e, acima de tudo, ver aqui o que é a posição dos planetas. Em que lá está, mandamos o Plutão lá para os confins, neste caso, ou para lá, do campo de jogos, centramos ali o Sol e depois permite-se uma coisa interessante, que é colocar aquilo que é a zona habitável. Ou seja, o aluno consegue perceber que na imensidade do Sistema Solar a zona habitável está ali. E, portanto, nós somos os privilegiados. Estamos na posição um bocadinho mais perto do Sol, estaríamos demasiado quentes, um bocadinho mais afastados, seria demasiado frio. E, portanto, está colocando a escala, aliás, costumo dizer, então, é quase como eles pensarem que todos os alunos da escola depois teriam que estar localizados naquele ponto para conseguir sobreviver. E, portanto, desta forma, ao criar uma escala, os alunos percebem que, apesar de que a Terra seja um planeta grande, comparado com o Sistema Solar, a redução é relativamente mais reduzida. E, portanto, a ideia aqui é esta, ou seja, introduzir o conceito do Sistema Solar e, dentro do Sistema Solar, aquilo que é a zona habitável onde a Terra está localizada. Isto leva-nos, então, às condições. E aqui acho que esta imagem ilustra um bocadinho aquilo que é a metáfora de nome. Ou seja, vamos investigar a vida na terceira rocha, sendo que a Terra, devido à sua posição dentro do Sol, tem um fator privilegiado. E aquilo que nós falámos e daquilo que eles viram na exploração daquilo que foi o programa Celeste, que se estivesse um bocadinho mais perto, estaria demasiado quente. Ou um bocadinho mais longe, estaria demasiado frio. Portanto, nós temos condições fundamentais para aquilo que é ter água no estado líquido. E é essa água no estado líquido que vai permitir, então, haver vida na Terra. E, portanto, já repararam que a ideia é mesmo essa. eles começam aqui a criar um fio contor em que as temáticas, em vez de aparecerem isoladamente, estão interligadas. E aqui a ideia dá um estado líquido que depois vai nos mobilizar ao longo da nossa investigação. dado isto, e depois para sistematizar, podemos, por exemplo, recorrer outras ferramentas. Fica aqui uma pequena sugestão que está ouvido da NASA, que está bastante acessível, está num grafismo que os alunos gostam, e cá está. Temos aqui as várias atividades. Motivamos, exploramos, ampliamos. E a partir daqui, os alunos vão fazer o trabalho autónomo. A ideia é um bocado esta. Ou seja, é que eles têm um conjunto de ferramentas. Também fica aqui uma sugestão. Podem ver aqui no vosso ecrado. A ferramenta que eu uso para fazer a capturação de imagem do meu monitor é o ScreenPal. E, portanto, também podem usar quando precisarem, às vezes, de recorrer ou fazer pequenos vídeos com os alunos. Portanto, a ideia é mesmo. Ou seja, têm ferramentas informáticas e vamos explorá-las. E, portanto, temos aqui já um conjunto, quer o programa Celeste, quer o ScreenPal, que nos permite, então, modificar um bocadinho aquilo que é a nossa temática de sala de aula. E, acima de tudo, aquilo que é importante. Ou seja, de uma forma muito lúdica, motivamos os alunos para aquilo que é as suas atividades e eles brincar no sistema celular, como usando escalas. Aqui, a matemática também pode ajudar e a tal interdisciplinaridade que eu acho que é importante, ciências e matemática. A partir daqui, vamos lançar, então, as nossas atividades. Isto leva-nos àquilo que é a Terra. E, reparem, a Terra, apesar de ser um planeta que, comparado com o sistema celular, não é dos maiores, a verdade é que temos uma diversidade de biomas muito grandes. E porquê que é isto? Lá está a tal questão orientadora para os nossos alunos. Porque a disponibilidade de água e, como nós vemos, de calor é diferencial. Temos muita perto do Equador, a meio já se ganha em tanta e aquela que nós temos mais perto dos polos está congelada. E, portanto, essa diversidade disponível de água é que vai ser importante para que um planeta tão pequeno como o nosso apresente ainda grande diferença. Se formos aos polos teremos uma zona mais árida. Porquê? Porque lá está a água está congelada, não está disponível para os seres vivos, mas quando chegamos ao Equador com a grande quantidade de água que ela tem disponível teremos florestas mais frondosas. E, portanto, aqui a ideia é um bocado esta. Ou seja, perceberem que somos o planeta com água, mas que nem toda a água está disponível, então, para os seres vivos e para o homem em particular. Passada esta parte, podemos, então, sugerir outro trabalho de investigação. Fica aqui mais um recurso, uma página que vocês podem aceder. Isto é de um conjunto de páginas que está aqui referenciado, que é o geodiodo, em que, basicamente, com uma imagem de grande qualidade, vocês conseguem explorar os diferentes biomas. este é o primeiro vídeo dessa coleção, é um vídeo mais generalista, que integra um bocadinho aqui a questão da água e como é que a diversidade de disponibilidade da água vai influenciar os diferentes biomas, mas depois podem explorar cada bioma em particular. E, portanto, cá está, mais uma vez, uma ferramenta dinâmica com boa qualidade visual em que vocês podem usar quer em grande grupo, com a turma toda, explorar em grande grupo, ou então dividir cada um dos grupos com um bioma em particular em que os alunos investigam e depois vão apresentar aos colegas. Portanto, fica aqui algumas sugestões de atividades. Mas, acima de tudo isto, ou seja, pôr os alunos naquilo que é o centro social da aula. Eles vão investigar e eles vão, por eles, chegar à resposta. Nós, como professores, vamos orientando e vamos dando um bocadinho mais de modo a quê? A levá-los para o que nós queremos. E, neste caso, pegando o sistema solar e depois também pegando na questão da água, conseguimos perfeitamente enquadrar as temáticas. E, já que estamos a falar da água, portanto, o segundo passo, como devem imaginar, será investigar a água. Uma das coisas que nós falamos muitas vezes é a Terra é um planeta que tem dois terços de água. É certo. Ou seja, conseguimos ver que a Terra é um planeta azul. Eles viram isso. No entanto, será importante eles perceberem, e quando a gente mostra um gráfico, que nem toda a água é doce. Temos grande parte da água que é salgada. Claro, quando a gente mostra um gráfico assim de porcentagens, se calhar alguns alunos percebem, mas a parte deles não consegue ter essa totalidade. Portanto, eu acho que uma coisa muito simples é pegar nesse gráfico muitas vezes e, mais uma vez, criar escalas. Imaginemos, então, que é isso que eu falo com os alunos, que reduzimos a água da Terra a 100 litros. E a verdade é que desses 100 litros, 97,5 desses litros são água salgada, como logo à partida não estão disponíveis para os seres vivos e para o ser humano. E dos 2,5 de água doce, a verdade é que uma parte deles está congelado. Se nós, seres humanos, com a nossa tecnologia, conseguimos congelá-la, a verdade é que para os seres vivos não a conseguem. E, portanto, eles vão chegar à conclusão que, apesar da grande quantidade de água que temos na Terra, a quantidade que fica disponível para os seres vivos é, portanto, reduzida. E cá está a tal prática em que eles vão perceber, muitas vezes, quando falamos mais à frente, porque é que é importante, então, preservar essa mesma água. Portanto, estou aqui um conjunto de atividades que depois pode ser usado, então, para discutir ideias com os alunos. Então, o que acontece a essa água e como é que os seres vivos conseguem sobreviver com uma quantidade de água que, para a totalidade, é relativamente reduzida. E, portanto, essa parte, essa temática, acaba por ser interessante. O que nos leva, então, a uma segunda atividade. É os alunos perceberem como é que a Terra consegue transformar a água salgada em água doce. A sugestão é muito simples. Podem pegar num pequeno recipiente, onde vão encher com água e sal e qual é a ideia? Colocar uma película adesiva com uma pequena pedra no meio só para orientar a água para um copo que está no interior e essa água salgada, o que é que vai acontecer? Quando já se sujeita uma fonte de luz em que a gente pode dizer que simula aquilo que será o sol, vai evaporar. Se queremos até agilizar o processo, podemos colocar um bocadinho de cubos de gelos na parte superior que vai facilitar o processo de condensação. E a verdade é que, de uma forma muito simples, eles começam a compreender a dinâmica do ciclo da água. Ou seja, a água salgada que prende os oceanos com o calor que começa a evaporar, atinge uma zona mais fria e vai condensar e vai precipitar sobre a forma de água, neste caso, doce. E até pode ser interessante que no fim da atividade podemos sugerir ao aluno que prova a água para efetivamente verificar ou não se ela é doce. E desta forma, além de trabalhar o ciclo da água, conseguimos trabalhar a questão das soluções, a questão do solvente, a questão do soluto. E como é que a água na Terra circula? Portanto, essa questão da circulação da água na Terra acaba por ser fundamental e com uma atividade muito simples em que eles vão manipular e nós, como professor, vamos introduzindo esses conceitos. Criando isto, podemos depois explorar todas as questões. Lá está. Eles brincaram à ciência e agora vamos levar para aquilo que nós queremos. Vamos explorar aquilo que é o conceito da água para os seres vivos. Vamos explorar o conceito que será que toda a água está disponível para os seres vivos? Não. A água que é salgada, a água que está no estado do sol e, portanto, não está imediatamente disponível. O que é que acontece aos seres vivos quando falta a água? E depois, o caso particular do ser humano, que é como é que essa água nos chega a casa. E, portanto, tudo isto, conjunto de atividades, permite, lá está, abordar vários tópicos de matéria em que eles pegarem uma atividade, compreenderem o conceito do ciclo da água, introduziremos também o conceito dos estados de matéria, o conceito de solução, de sol o vento e de soluto e, acima de tudo, leva-nos aqui o que nós queremos, que é como é que a água chega ao ser humano. E, portanto, para eles perceberem, é preciso investigar o que, de uma forma muito simples, pode ser feito criando filtros. Um conceito que, às vezes, os alunos têm dificuldade é o conceito de hectares. Quando a gente fala que a água para chegar ao consumo ser humano tem que ser tratada, a verdade é que, muitas vezes, eles não têm esse conceito. Vamos tentar aqui recriar um bocadinho. E a ideia é que, podem ver, com materiais simples do dia-a-dia, criando vários filtros, uma água não potável vai ser introduzida e, depois, eles vão analisar o conteúdo na água no final. E, desta forma, criando diferentes filtros, com areia, carbão ativado, o próprio barro tem uma grande capacidade de adesão de iões, permite-nos isto, ou seja, permite-nos recriar aqui um bocadinho as várias etapas que a água passa quando é tratada antes de ser canalizada para o ser humano. E, portanto, desta forma, conseguimos que os alunos compreendam o conceito de água não potável e, depois, quando ela é tratada, o conceito de água potável. Mas, claro, podemos sempre pôr a questão. Será que ela é totalmente potável? Se calhar, do ponto de vista químico, sim. E, do ponto de vista microbiológico? Podemos aqui abordar a questão de como é que pode ser eliminada. Ou o uso de cloro, que depois a gente vê na água que se nos chega à casa, ou, então, por exemplo, com um aquecimento em que a fervura da água ilumina, então, todos estes contextos. E, portanto, a ideia é um bocado oeste. Com um material simples, depois, eles vão explorar. Podemos aqui fazer trabalhos diferentes, mas podem ver se a ordem dos filtros é relevante, ou, então, grupos trabalharem com filtros diferentes e compararem os resultados finais. Desta forma, eles investigam, entram no conceito, então, de água potável, e depois começam a perceber como é que é preciso trabalhar essa água para que ela nos chegue à torneira de uma forma potável. Portanto, tudo isto, lá está, diminuindo o grau de abstração do conceito e mantendo esta lógica integradora que, para haver vida, é preciso água. Portanto, nesta hipótese, o tal campo de discussão em que pedimos hipótese aos alunos, colocamos questões e vamos ouvindo, então, as suas escolhas devidamente justificadas. Portanto, aqui a ideia é criar uma base de debate em que os alunos vão integrando esses diferentes componentes. E cá está, alguns exemplos. Podemos trabalhar depois isto, de várias formas, como é que, por exemplo, o ser humano trata essa água, o que é que é preciso, como é que ela nos chega à casa e será que todos os populações mundiais têm acesso à mesma água. Portanto, podemos aqui, se é diferente para os seres vivos, também é diferente para a poluição humana e, portanto, muitas vezes, a questão mais ecológica da necessidade de preservação de água. Portanto, temos aqui todo um conjunto de atividades simples, investigativas e que, acima de tudo, vai envolver o aluno na temática. A nós, professores, cabe-nos isso, ou seja, é ir introduzindo as temáticas e levando-me na direção que nós queremos. Ou seja, abordamos a poluição da terra, vimos que fundamental para isso era a água no estado líquido e, a partir daqui, vamos, então, investigar como é que ela é variável e como é que ela é trabalhada para chegar, então, aos seres humanos. E, portanto, aqui a ideia é um bocado esta, ou seja, a tal investigativa. Os alunos vão investigar para chegar a uma conclusão. Também será aqui uma temática interessante da água para trabalharmos um bocadinho a questão dos subsistemas. Nós somos um país pequeno, mas a verdade é que, analisando o nosso país, temos uma diversidade de águas muito grandes. E se é verdade que a gente ensina aos alunos que ela não tem sabor, a verdade é que, quando eles provam diferentes águas, têm diferentes sabores. E, portanto, nada melhor do que usar isto para abordar a questão da interação dos subsistemas. E eles vão chegar à conclusão que as diferentes águas são diferentes porquê? Porque atravessam rochas diferentes. Portanto, aqui a questão da hidrosfera com a geosfera pode ser uma forma interessante de trabalhar. Nada melhor do que uma pequena brincadeira inicial, que é, por exemplo, fazer uma prova cega. Pegamos em águas de diferentes marcas, colocamos em garrafas não rotuladas e pedimos aos alunos para provar. Claro que às vezes podemos aqui brincar um bocadinho, que é, uma dessas garrafas será a água lá da torneira do laboratório, para ver se eles sentem a diferença de água engarrafada para a água da torneira. Porquê? Mais uma vez, explorar o potencial que se temos água que é tratada, podemos consumi-la e desta forma diminuímos o uso de garrafas que muitas vezes não são reutilizáveis, diminuindo assim o conceito de pegada ecológica. E, portanto, temos aqui a prova cega que lá está, uma pequena brincadeira que nos vai levar à temática que é das geosferas, da interação da geosfera com o sistema e a partir daqui lançamos outra temática. Como, por exemplo, o exemplo que vem à frente. Ou seja, temos aqui duas garrafas, faço a publicidade das garrafas de água, foram selecionadas porque vêm de regiões rochosas muito diferentes, uma de uma zona granítica outra de uma zona calcária, em que os alunos podem verificar as diferentes composições. E, portanto, eles vão chegar à conclusão que a diferença de sabor da água é devido a quê? Ao conteúdo mineral que ela contém. E esse conteúdo mineral vem da rocha que essa água atravessa. E, portanto, desta forma, podemos atribuir uma diferente região com um diferente tipo de água a grupos diferentes e cada grupo trabalha e depois apresenta os seus resultados à turma. Neste caso, a tal trabalho de pesquisa em que eles vão relacionar a questão da geosfera com a questão da hidrosfera. E, desta forma, que temos aqui um conjunto de três, quatro atividades simples em que eles abordam a questão da água e, pelo meio, vamos introduzindo aqui os conceitos matemáticos. O ciclo da água, o conceito de soluções, solventes, solutos e, acima de tudo, a necessidade de preservar a água. Aquela parte mais da ecologia que também acho que é importante mantermos nas nossas aulas de ciências. E, portanto, temos aqui mais um percurso investigativo. Daqui, vamos ver como é que essa disponibilidade de água vai influenciar quer os animais quer depois também as plantas. Sendo que a nossa terceira parte investigativa será, então, investigar os animais. E, portanto, vamos ver aqui, então, um conjunto de atividades muito simples porque a ideia é que qualquer sala de aula pode ser o nosso laboratório. E, portanto, a primeira atividade pode ser, por exemplo, explorar a própria escola. Quando nós falamos de explorar os ecossistemas, não precisamos de ir muito longe da sala de aula. Temos aqui o exemplo de uma escola que até tem o parque da cidade à volta e qual é a ideia aqui? É para os alunos a ver como é que a disponibilidade de água ou o tipo de vegetação pode influenciar os diferentes organismos. Neste caso, vamos investigar os organismos do sol e, por exemplo, podemos selecionar áreas diferentes, uma área mais com árvores ou até a própria horta pedagógica da escola ou uma zona mais de herbáceas ou, então, uma vegetação mais natural ali perto do ribeiro que passa lá da escola e a ideia é que cada um dos alunos consiga investigar. E qual é a ideia aqui? Usando um funil de tulgrin muito simples em que, basicamente, vamos, o quê? fazer a captura dos animais na manta morta e no primeiro horizonte do sol vamos colocá-lo num dispositivo com uma lâmpada que aquece e aqui, como eu costumo dizer, ainda temos que recorrer um bocadinho às lâmpadas antigas as de lâmpada agora não são ideais para isto uma lâmpada de halogénio que vai aquecer os seres vivos que vivem no sol a maior parte deles gosta de água e quando a lâmpada aquece o sol o que é que vai acontecer? Vai ter menos água e os seres vivos vão fugir e ao fugir vão ser recolhidos num recipiente que fica por baixo do funil a ideia depois é que eles consigam comparar as diferentes distribuições dos seres vivos de acordo com o tipo de vegetação e, portanto, tem aqui um conjunto de materiais simples que depois nos permite, então, fazer a separação observar então, alguns até à vista desarmada outros, por exemplo, à lupa e, portanto, aqui a ideia é que eles consigam investigar diferentes ecossistemas usando, então, materiais que vão estar muito simples e, portanto, cá está o que é que nós usamos? Usamos aqui a disponibilidade de água para os seres vivos e usamos isso para quê? Para os capturar e, acima de tudo, investigar e, portanto, neste caso temos um padrão de comportamentos que pode começar a ser trabalhado e os alunos exploram e depois identificam os seres vivos podemos usar isso por exemplo para eles trabalharem chaves dicotómicas em que da análise da tipologia de forma de ser vivo eles vão conseguir identificá-los ou então hoje em dia uma coisa muito recorrente usando, então, pequenas aplicações temos aqui dois sugestões o bug identifier ou o bug funder em que eles através de fotografias conseguem identificar os principais insetos e, portanto, aqui a ideia é um bocado esta ou seja, eles usarem a tecnologia em seu benefício em que eles vão explorar, então, os seus resultados e vão ver a tal diversidade de seres vivos e como é que a maior ou menor disponibilidade de água associada, muitas vezes, ao tipo de cobertura vegetal vai influenciar, então, os diferentes seres vivos. a partir daqui podemos pedir-lhes para apresentar resultados e cá está a questão dos gráficos aqui podemos trabalhar em parceria com a matemática em que, por exemplo, aqui o caso podemos surgir como um grupo trabalha uma vegetação mais autóctone mais nossa ou então comparar, por exemplo, com uma vegetação que foi introduzida e lá está quando a gente mais à frente abordar a questão das exóticas podemos comparar como é que a introdução de novas plantas vai, por exemplo, levar a uma diferente distribuição dos diferentes seres vivos e podemos pedir aos alunos para criarem gráficos aqui acho que o gráfico de barras é interessante para isto porquê? porque de uma forma muito simples conseguem, então, investigar e uma coisa que eu acho que é importante que é o uso de imagem já repararam que o uso de imagem vai dar a vida aqui ao gráfico e, portanto, vai diminuir o grau de abstração uma parte dos alunos queixa-se que na ciência usamos nomes muito complexos e a verdade é que a imagem ajuda a desmontar um bocadinho a complexidade desse mesmo gráfico e, portanto, a ideia é um bocado esta ou seja, uma ferramenta muito simples em que eles começam a desenvolver o princípio de trabalho de campo em que vão recolher amostras e depois vão trabalhar em sala de aula comparando, então, diferentes ecossistemas ou diferentes habitats para ver como é que os diferentes fatores abióticos condicionam, então, nesses casos, os fatores abióticos que são os seres vivos e, portanto, mais uma vez, usando como princípio que é a forma como o ser vivo reage à água ou à falta dela e, portanto, material muito simples de laboratório que nos permite trabalhar de uma forma diferenciada. com todo o nosso périplo e, às vezes, uma brincadeira. Eu tenho aqui um pequeno slide e, às vezes, o pequeno slide pode servir um bocadinho de discussão para as situações. Nós vimos, então, que os animais vão ter que se adaptar para viver em diferentes condições, quer de temperatura, quer de umidade, quer de luminosidade. E, portanto, eu põe aqui nas nossas lebres. A lebre europeia, que é comum, muito comum aqui em Portugal, mas, por exemplo, compará-la com a lebre alpina, que vive um bocadinho mais a norte a nível de distribuição geográfica. E aqui foi um bocado a brincadeira com a morfologia dos animais, em que aqui a lebre europeia olha para a lebre alpina e acha que ela tem um casaco de pele e de pelos muito desenvolvido, enquanto que a lebre alpina acha que as orelhas da lebre europeia são demasiado grandes. E, portanto, aqui a ideia é um bocado esta, ou seja, pegando um exemplo e vamos tentar perceber porque é que a natureza cria padrões. Nomeadamente, porque é que há animais que têm mais pelos do que outros e porque é que há outros animais que têm umas orelhas maiores que outros. E, portanto, a ideia é um bocado esta, ou seja, pegando nisto, vamos investigar. E aqui acho que é importante começar a introduzir tal método científico. E a forma mais simples é que eles consigam comparar. Não possamos entrar aqui com a questão da variável dependente, variável independente, mas, acima de tudo, queres perceber que, para tirar conclusões, temos que ter aquela variável que nós vamos estudar, neste caso, a nossa presença de pelo e, por exemplo, comparar com a ausência de pelo. Uma forma muito simples. temos dois recipientes, dois suportes, dois termómetros e montamos o dispositivo, no qual um não tem revestimento e no outro terá revestimento. O que é que os alunos terão que fazer? Ao longo de alguns minutos, ir registrando em intervalos regulares a descida de temperatura e ver se com pelo ou sem pelo vai haver modificações. Portanto, cá está a questão da comparação que eu acho que é importante para eles conseguirem perceber. A partir daí, lá está a tal interpretação e trabalho de resultados em que eles podem pegar num gráfico, numa tabela e a partir dos dados da tabela vão transformá-lo num gráfico. E aqui, ao contrário do gráfico anterior, quando nós falamos com a variável tempo e queremos ver o processo ao longo do tempo, será importante usar um gráfico de linhas que, do ponto de vista da análise para o aluno, pode ser muito mais fácil. Eles conseguem ver, então, que, no caso em que não têm pelo, a perda de temperatura é mais acentuada. Eles vão começar a perceber a partir de uma experiência simples, começar a perceber o padrão. Porque é que animais que vivem em zonas mais frias têm mais pelo, como é que animais que vivem em zonas menos frias têm menos pelo? Lá está a questão da retenção ou perda mais fácil de calor. Agora, aqui o que eu digo, eles não decoram um exemplo, mas decoram o padrão. Quem fala do pelo? Fala das orelhas. Portanto, outra experiência simples, podemos usar recipientes, o cartão, que hoje vamos perfurar só para introduzir as nossas pipetas e aqui as pipetas basicamente são as nossas orelhas. O que é que eles vão fazer? Dois procedimentos, já está, a tal parte comparativa, num onde não tem orelhas e outro com orelhas. Claro, podemos aqui debater aos alunos o que é que serve a pipeta, que já vimos que está a orelha. Aqui a água, será que é o sistema circulatório dos nossos animais e basicamente pedimos aos alunos para quê? Para pressionarem as pipetas. E à medida que eles vão pressionando, a água vai circulando entre as orelhas e o reservatório. E o que é que eles fazem depois? Lá está, mais uma vez, analisam a velocidade com que a temperatura se perde e depois vão entre testes gráficos. Portanto, aqui a ideia é mesmo mais ser pouso a investigar, pouso a trabalhar do ponto de vista, então, de método científico e depois comprar resultados. Quando damos resultados, podemos ou dar uma tabela, como vimos lá anteriormente, ou então trabalhar valências diferentes. Por exemplo, aqui podemos dar uma imagem com a temperatura inicial em que eles vão observar, damos um registro daquilo que eles encontraram e depois podemos pedir para converter aquilo que são as indicações, os dados que eles recolheram e transformá-los, por exemplo, numa tabela e num gráfico. Cá está. A mesma atividade permite criar níveis de dificuldade diferentes. Ou, como vimos anteriormente, já fornecendo a tabela e os alunos vão criar um gráfico, ou então, quando eles interpretam os dados e depois vão explorar então esses mesmos dados. Portanto, a mesma atividade permite criar aqui uma pedagogia diferenciada que cada vez é mais importante na nossa sala de aula. Portanto, nós com a mesma atividade conseguimos dar resposta a alunos diferentes. Então, depois dos alunos perceberem o padrão e neste caso tem a ver com porquê que alguns animais têm mais pelo ou têm orelhas maiores ou menores, vamos então introduzir o porquê das coisas. Analisando aqui a distribuição então das duas leves, eles conseguem ver que então a lebra alpina com mais pelo e orelhas mais pequenas distribuição mais a norte. E eles vão chegar à conclusão porquê? Que o pelo protege e evita que ela perca calor e por outro lado umas orelhas mais pequenas faz com que a perda de calor seja menor. Já a lebra europeia que vive mais a sul o que é que vai acontecer? Tem um pelo menos espesso porque não precisa de tanto calor e por outro lado tem umas orelhas maiores que vai permitir arrefecer. Portanto, cá está a ideia do padrão e a explicação. Claro que depois se tivermos alunos para isso podemos ir um bocadinho mais além. E, por exemplo, ver que a lebra alpina tem uma distribuição aqui na zona dos Alpes. E porquê que será isto? E cá está para eles investigarem a tal questão investigativa porque o princípio é o mesmo. O mesmo quanto a distribuição que temos a nível de geografia também vamos ter a nível de altitude. E à medida que subimos em altitude o clima fica mais frio. Portanto, será normal se o clima é mais frio encontrarmos animais adaptados a esse frio. Portanto, cá está a ideia de eles perceberem que a natureza funciona por padrões. Depois de eles compreenderem o padrão porque é que tem orelhas maiores ou tem mais ou menos pelo podemos lançar desafios. E podemos aqui no exemplo clássico dos elefantes. Temos aqui o elefante asiático e o elefante africano. Mas em vez de eu dar logo qual é a resposta podemos criar o desafio. E eles perceber em que o tamanho das orelhas vão tentar perceber qual é o africano e qual é o asiático. E como eles sabem a África sendo mais quente provavelmente a imagem de baixo é o elefante africano. E eles decoraram e perceberam o conceito em vez de decorar o exemplo. E portanto, qual é que seja o animal a tal adaptação que é diferente. Depois de ir mais além. Mas porquê é que sendo mamíferos não têm pelo? E lá está. O próprio padrão que eles investigaram leva a perceber que no ambiente mais quente se calhar o revestimento de pelos não será tão relevante. E ao longo do seu processo eles vão perdendo parte do pelo que caracteriza o serem mamíferos. Portanto, aqui a ideia é um bocado esta. Lá está. Criando a percepção do padrão se a gente mudar o exemplo e eles depois conseguem explicar. Depois podemos evoluir por exemplo, falar de raposa do deserto de raposa europeia de raposa do ar. Portanto, qualquer que seja o exemplo a ideia do padrão pelo e orelhas está sempre adaptada à distribuição geográfica do ser vivo e à maior ou menor capacidade de reter calor. Portanto, aqui a ideia da investigação que facilita isto. Quem fala do revestimento também criar os tais padrões de dentição. Aqui mais uma ferramenta. Às vezes uma pessoa como falámos no início o uso de ferramentas informáticas fica aqui a indicação de algumas páginas em que vocês conseguem trabalhar as imagens em três dimensões. E portanto, qual a vantagem? Aqui comparar dois tais vivos neste caso o lobo e o coelho e vamos então explorar um bocadinho aqui o que serão as animações 3D. Eu gosto particularmente destas animações porque de uma forma muito interativa isto é fácil tudo manipulável os alunos podem então manipular rodar à vontade e explorar eles conseguem perceber que de um lado tem o crânio e por outro lado tem aquilo que é explicação e portanto eles vão explorar as diferentes dentições neste caso estão a ver a questão do lobo acho que salta bem à vista aqui os caninos bem desenvolvidos e portanto e mesmo os molás e pré-molás com aqui com algumas zonas que permite uma melhor mastigação daquilo que é a presa e portanto a ideia aqui é que eles consigam então interpretar o padrão de dentição neste caso de um carnívoro e depois usando então a mesma aplicação por exemplo comparar com o tal air vivo e vão ver de uma forma muito simples que a dentição é totalmente diferente a tal ausência de caninos os incisivos muito mais envolvidos e portanto conseguem então criar este padrão ou seja perceber que o animal que é carnívoro tem uma dentição diferente do animal que é herbívoro e portanto a ideia é um bocado esta ou seja e que eles consigam explorar o que é que nós podemos fazer com o professor? é então criar os tais padrões podemos usar os dois exemplos mas para eles verem que se eu for buscar o exemplo então aqui do leopardo e da zebra vão ver que o padrão é idêntico ou então aqui introduzi por exemplo a questão do urso que é um menívoro se tem alguma diferença portanto aqui a ideia é usando aqui as tais indicações que de uma delas corresponde então a uma animação 3D então para a dentição que eles analisem a tal diferente dentição dos diferentes mamíferos o que é que eu faço? uma tabela e portanto o trabalho deles é analisar cada um dos crânios contar o número de dentes acima de tudo também é importante ver a forma dos dentes uma coisa que eu acho que é interessante que às vezes a gente se esquece que é a posição do globo ocular eles verem que de uma maneira geral os predadores trão uma posição mais frontal do globo ocular o que lhe dá uma melhor noção de profundidade de campo enquanto que as predes trão uma posição mais lateral que dá uma visão mais panorâmica e não tão frontal ou seja não tão de percepção de campo mas mais global da presença ou não de predadores portanto aqui a ideia é um bocadinho também eles verem que há um padrão que é a dentição que é a posição ocular e acima de tudo depois tenta chegar à conclusão qual é o regime alimentar do mesmo mais uma vez a tal criação de padrões eles investigam e vão ver que esse padrão é igual quer seja no lobo ou no leopardo quer seja na zebra quer seja no colho portanto aqui a ideia de que um carnívo tem um determinado tipo de dentição enquanto que o ero vivo terá outro tipo de dentição portanto aqui a ideia lá está é investigar com atividades muito simples e já que estamos a falar de dentições vamos falar das aves não é outra das coisas que a gente aborda tem a ver com a tipologia do bico da ave com o tipo de alimentação e aqui fiz um bocadinho ao contrário ou seja dei-lhes aqui um conjunto de exemplares eu costumo usar muito a questão dos estuários costumo dizer temos aqui algumas árvores limícolas migradoras e portanto os estuários serão quase a estação de serviço destas aves portanto é onde elas vão parar para se alimentar e o que é que eu faço aqui faço ao contrário se notam então os alunos algum padrão idêntico e acho que é visível nas imagens que todos eles têm um bico mais alongado e umas pernas mais altas e portanto aqui a questão lá está eu vou verificar que temos um conjunto de estruturas anatómicas que são similares e a questão que a gente leva é porquê e lá está vamos investigar também aqui só mais uma pequena sugestão temos aqui uma aplicação que eles podem usar no telemóvel que facilmente consegue identificar as aves quer pelo canto quer pela própria fotografia portanto aqui a ideia também é que eles têm aplicações quem quiser quem for curioso possa explorar então essa parte de classificar e identificar os diferentes tipos de aves o que nos leva então depois à nossa experiência eu aqui fiz uma pequena variação daquilo que é o clássico dos bicos basicamente selecionei várias formas de bicos como vocês podem ver todos eles metálicos desde a tesoura aos coadores ao corta-unhas e aqui algumas pinças coloquei as nossas sementes que são a nossa base de alimento só que em vez de depois dispersas coloquei aquilo que as aves têm porque elas vivem em zonas de lodo e portanto têm que procurar o alimento no lodo o que é que eu fiz aqui? coloquei uma base de gelatina e portanto basicamente os alunos são convidados a pegar nos diferentes bicos diferentes instrumentos e vão ver qual é o bico mais adequado a apanhar os animais que estão enterrados nesse lodo dos estuários e portanto aqui a ideia é eles verem que a própria forma vamos chegar à conclusão que temos uma forma que é muito mais adequada que as outras o que permite explicar o que é? que as aves desenvolvam esse tipo de forma quando se alimentam em zonas onde têm que procurar o alimento abaixo da zona da terra e portanto a ideia é um bocado extra ou seja que eles criam um padrão e verificar que o bico está adaptado então aquilo que é o seu regime alimentar a partir daí podemos explorar por exemplo que a tesoura pode ser comparável às aves de rapina que cortam a carne ou então aqui por exemplo os flaminhos ou os patos que filtram a água para retirar o alimento portanto aqui a ideia é que eles percebam que cada um dos bicos tem uma adaptação diferente eles brincam um bocadinho aqui à questão da adaptação pegando como exemplo as árvores limícolas e a partir daqui podemos então explorar diferentes formas de bicos e no fim como eles são curiosos vamos lhes mostrar aqui o que são a base alimentar portanto o que é que eles fazem basicamente anda à procura de pequenos invertebrados que vivem enterrado entre as areias e as argilas dos estuários e que são a sua base alimentar portanto aqui a ideia de adaptação ou seja demos aqui um conjunto de aves vimos que há um padrão que é repetido e é por cima de tudo que está adaptado àquela base alimentar se eu tiver outro tipo de alimento se calhar vou ter bicos diferentes cá está a tal ideia de investigar para chegar a um conceito portanto acho que é a forma mais simples de transmitir esses conhecimentos contando com os nossos animais aqui um animal que a maior parte dos alunos gosta que é os bichos de conto a partir de todos eles conhecem gostam lá está animais que precisam de água e aqui é um bocado interessante perceber um bocado a história porque apesar de serem terrestres eles são muito parecidos com os rostaços aquáticos e portanto é o único rostaço que vive em terra e portanto tem as limitações dos rostaços aquáticos tem uma carapaça que é permeável e portanto depende de água o que torna então aqui os nossos bichinhos de conta o animal fundamental para testar ou não a presença de água e portanto podemos usar aqui essa questão de investigar ou seja que condições é que o bicho de conta precisa e podemos usar aqui um material muito simples podem ver aqui o que eu chamo de câmara de seleção podemos pegar numa pequena caixa de petri usando papel autocolante opaco usando compresses que depois vamos humedecer para criar aqui a base mais úmida ou então usando aquelas embalagens silica gel em que basicamente funciona como agente secante que vai retirar a umidade para permitir criar aqui diferentes câmaras ou claro ou escuro ou seco ou úmido portanto aqui a ideia depois é ver se eles então têm preferência e portanto aqui a ideia é usar aqui um material muito simples do laboratório usar então os nossos bichos de conta e acima de tudo pedir aos alunos para investigar como é que estes animais reagem a diferentes estímulos ambientais aqui um exemplo temos aqui o vídeo que foi realizado aqui na Porta Editora e portanto em que avaliamos aqui como é que os diferentes seres vivos reagem portanto o material como podem ver é muito simples a nossa caixa de petri que está adaptada materiais de escolha não é? em que eles podem escolher entre o claro ou o escuro e depois entra aquilo que será o úmido ou aquilo que será o seco e portanto a ideia é que como podem ver de uma forma muito simples criando as nossas câmaras de seleção eles vão então procurar as melhores condições e portanto a ideia é aqui podemos testar algumas variáveis neste caso temos duas variáveis em simultâneo podemos começar de uma forma mais simples em que eles testam primeiro a luz ou a ausência dela depois testam a umidade ou a ausência dela e a partir daqui podemos evoluir um bocadinho para ver se mostrando as duas preferências eles tiram conclusões e portanto colocamos aqui a nossa base que é perfurada deixamos estabilizar do ponto de vista então de efeitos lá está uma zona seca e úmida e depois usamos o claro e o escuro assim depois pegamos aqui o que eles mais gostam que é pegar nos nossos animais colocar lá esperar algum tempo e ver qual será a base que eles vão escolher e portanto como vamos ver a colocação então depois dos materiais é que eles consigam então começar aqui a perceber as preferências do animal e associando as suas condições nós falamos os bichos de conta têm uma carapaça que é permeável e portanto o mais provável é eles procurarem que há sítios onde o nível de umidade seja mais elevado e portanto agora a ideia é que eles só estão a tal trabalho de dados colocamos ali a nossa câmera aguardamos alguns minutos e depois ao fim desses minutos vamos ver então qual foi a preferência e acho que vai ficar bem notório quando virem então aqui o resultado da atividade que a preferência deles será porque zonas mais escuras porque geralmente estão associadas a mais umidade e zonas úmidas cá está o nosso resultado a partir daqui podemos então trabalhar os dados e mais uma vez envolvendo aqui a questão da matemática mais uma vez eles usam tabelas para registrar os dados e depois vão converter podemos usar também para calcular o total calcular as médias podemos trabalhar aqui com médias e depois esse resultado obtido ser transformado então num gráfico aqui como estávamos a falar de proporções e de escolhas se calhar um gráfico circular pode ser uma boa opção e portanto aqui a ideia é que eles usem um gráfico para ver as três preferências sendo a conclusão óbvia que o bicho de conta prefere que é zonas mais escuras e mais úmidas adaptadas àquilo que é a sua morfologia e à sua carapaça permeável cá está mais uma vez atividades simples que permite de uma forma muito clara trabalhar a questão da metodologia científica e acima de tudo a investigação e se são eles a manipular é mais fácil nós como professor ir introduzindo pelo meio os conceitos que eles têm que abordar e desta forma temos aqui um conjunto de atividades que permite então explicar não só a morfologia e as adaptações dos animais a diferentes ambientes a diferentes condições ambientais como também eles podem testar como é que diferentes condições condiciona as disposições de diferentes seres vivos portanto aqui a ideia é um bocado esta ou seja lá está a parte investigativa e a partir daqui continuamos sendo que o nosso próximo investigativo serão então as plantas e portanto se calhar um bocadinho mais fácil de trabalhar mas também lá está pode ser importante para criar logo à partida o quê? criar percursos de informativos podemos usar por exemplo áreas naturais na envolvência da escola aqui selecionei uma zona de barragem não é? eles podem trabalhar por exemplo a nível do Google Earth podem trabalhar aqui a diferentes vegetações podemos localizar diferentes então áreas e em cada um dos alunos vai investigar cada uma dessas zonas qual a ideia aqui? é que eles usando aplicações que têm telemóvel por exemplo aqui duas sugestões o PlantNet ou o Innaturalista em que eles através de fotografia conseguem identificar a planta a ideia então é pegar nessas saídas de campo e usando então esses materiais que eles consigam em cada uma das paragens localizar aquilo que será a flora mais característica e ver se a distribuição do tipo de árvore se tem mais luz ou menos luz vai interferir então com os resultados e portanto acima de tudo chegar com um conjunto de materiais que permitem então eles caracterizar as diferentes zonas pode ser feita a nível da escola ou qualquer área natural que fique na envolvência da escola e portanto aqui a ideia é que eles usem estar o tal recurso do telemóvel com aplicações que podem facilmente descarregar para ela estar a investigar e portanto aqui a ideia é que eles consigam compreender as dinâmicas dos ecossistemas e como é que diferentes condições com mais água ou menos água mais luz ou menos luz teremos então uma distribuição desigual das plantas excelente aqui que devemos selecionar uma altura do ano específica para aquilo que nós queremos sendo que se vão estudar flores a altura mais indicada será ali maio a julho já se eu quiser estudar a parte dos frutos ou das sementes no nosso caso o sistema de novembro será a altura mais ideal portanto nós podemos ajustar aqui as nossas redes de campo de acordo com aquilo que será então o nosso resultado e o nosso trabalho de estudo a partir daqui lá está voltamos ao laboratório e aqui a ideia é criar lá está como falamos nos animais fazer um bocadinho de investigação fora da sala de aula usando envolver-se da escola como laboratório mas depois saber que no laboratório é importante eles viram então que diferentes condições de luz de umidade fazem diferentes distribuições das plantas e portanto vamos pegar nisso essa parte da motivação e levá-los então para quê? para trabalhar no laboratório como é que vamos fazer isto? nesta altura do ano penso que já podemos começar aqui a introduzir alguns conceitos de investigação científica a questão do grupo experimental a questão do grupo control as variáveis em estudo o que é que é uma variável independente o que é que é uma variável dependente o que é que vamos manter controlado e aqui é um bocadinho a analogia eu costumo usar aqui a analogia da planta em cada uma das partes das plantas será aqui o que eles vão investigar ou seja eles têm isto ou na parede da sala ou no seu caderno e vão começando a preencher em cada uma das partes da planta vai representar uma das etapas de método científico começando logo aqui o que é o vaso ou seja que basicamente é questão problema o que é que eles vão tentar descobrir a partir daí usar lá está as tais folhas de rebento as primeiras folhas para perceber aquilo que os alunos pensam sobre o assunto e depois o caos será o desenvolvimento da nossa investigação em que nas folhas eles vão medir ou vão escrever aquilo que vão medir ou observar e depois a própria flor será que é as variáveis em estudo na zona central será a nossa variável investigativa aquilo que eles vão modificar sendo que os outros é a molécula constante para eles perceberem que na ciência só podemos variar uma variável cada vez porquê? porque senão as respostas não serão o quê? objetivas portanto que a ideia é só mudando uma qualquer que seja o resultado ele vai então ser dependente dessa variável e portanto temos aqui então a ideia da planta em que de uma forma muito simples e visual eles vão introduzindo então a questão da metodologia científica e de investigação e claro se é tudo bem feito vai ter resultados e como o resultado da flor é da semente aqui o resultado do nosso trabalho também será as nossas sementes em que eu também posso usar essa analogia para quê? para depois fazer a avaliação do processo e de uma forma muito simples em que eles vão responder a pequenas questões vão o quê? eles autoavaliar e eu consigo a partir daqui dar o feedback aos alunos de como é que foi a sua investigação aquilo que correu bem ou aquilo que pode ser melhorado dando aqui pequenas dicas de quê? trabalho em que eles vão melhorar o seu trabalho de grupo para ter resultados um bocadinho mais eficazes portanto aqui a ideia planear uma investigação pode ser muito simples e criar materiais muito simples para essa investigação aqui um exemplo eu sei que hoje em dia aqui os rolos de fotografia já estão em desuso ou alguns lá para visualizar em casa ou então há vários sites da internet que a gente pode mandar ver que são relativamente acessíveis e temos aqui um material facilmente manipulado o que é que é a ideia aqui? depois do trabalho investigativo que eles fizeram fora da sala de aula perceber como é que as plantas usam a luz ou a ausência dela a umidade ou a ausência dela para desenvolver portanto aqui a ideia é que eles peguem então reparem com um material muito simples luz e sem luz para começar a ver por exemplo como é que as sementes germinam eu costumo usar aqui aquele tecido absorvente usamos muito na questão das estufas e colocámos no fundo de modo que é criar um ambiente úmido e depois criar uma minha variável em estudo ou temos uma embalagem opaca e temos uma embalagem transparente que eu peço aos alunos é para colocar se usarmos aqueles sementes por exemplo aqui eu tenho aqui sementes de mostarda mas pode ser semente de rabaneta ou até o feijão mungo ela esquece rapidamente e ao fim de 4 ou 5 dias já temos resultados e dei um bocado hoje que sejam resultados rápidos que a gente consiga interpretar e aqui posso variar ou variar a questão da luz ou variar por exemplo a questão da umidade cá está o teste de variáveis quando é da luz eu posso fazer aqui uma pequena variação que é às vezes fazer aqui uma pequena perfuração na nossa embalagem opaca e ver se isso traz ou não a um resultado diferente a partir daí dou uma folha de resultados em que coloco lá as diferentes embalagens preparadas e peço aos alunos que escrevam o que acham que vai acontecer acho que é importante como isto temos tempo isto vai demorar 3 a 4 dias a germinar portanto os alunos podem criar aqui o que é o que é que eles acham que vai crescer será que a luz é importante para as plantas desenvolver será que não é e portanto a ideia é fazer um levantamento da ideia deles e depois comparar com os resultados cá estão alguns exemplos e o que é que eles vão chegar à conclusão que por exemplo que é aquilo que geralmente acham que o resultado é normal mas quando é escuro sem luz a planta até cresce mais só que é muito mais frágil e até tem uma tonelada mais amarelada e podemos pegar por exemplo nisto que por exemplo comparado quando a planta cresce à luz é mais viçosa mais verde e mais robusta portanto aqui a ideia é o que é discutir com eles o que é que será isso eu costumo dizer imaginem que vocês são uma semente e estão debaixo da terra o que é que é importante para a semente é chegar à luz portanto enquanto ela está no escuro a ideia é crescer para conseguir o que é depois com a luz estimular a produção da corofila para a planta começar a produzir o seu próprio alimento e portanto eles vão ver que a planta germina com luz e sem luz no entanto quando germina com luz ela cresce menos porque já tem a luz disponível e é mais robusta porque é verde começa a produzir o seu próprio alimento enquanto que ela está no escuro cresce mais de uma forma desordenada e não é tão verde ou seja tem um aspecto mais amarelado porque a corofila só é importante ser produzida quando está na luz e portanto aqui a ideia é que o próprio crescimento é adaptado às condições ambientais e quem fala da luz podemos botar depois ser úmido ou não ser úmido ou usar por exemplo um à temperatura ambiente e outro por exemplo colocá-lo dentro do frigorífico ver se a temperatura também influencia portanto tendo a base os alunos percebendo a base do método científico podemos variar já agora para terminar nesta parte da luz eles verem que se eu colocar lá um pequeno furo a verdade é que a planta vai crescer em direção à luz é verdade mas melhor não precisando de luz mas depois para sobreviver vão precisar de luz porquê? porque as plantas sendo autotróficas precisam de luz para produzir o seu próprio alimento portanto cá está eles investigam e nós como professor podemos ir introduzindo então essas pequenas variações outro exemplo de material muito simples será então usando caixas de petre e neste caso para quê? vou fazer aqui um bocadinho aponte entre a ciência e a matemática às vezes é importante eles trabalhar em dados e portanto eu posso tentar avaliar a velocidade de crescimento e portanto se eu colocar na vertical é mais fácil avaliar o que é que eu faço aqui? muito simples crio um acetato com papel milimétrico bem-me percebido de referência coloco papel de filtro usando as mesmas sementes e uso aquelas embalagens de take-away que são facilmente acessíveis para colocar as caixas de petre na vertical como é que eu faço isto? ou fazendo perfurações na tampa ou então não querendo fazer isto às vezes uso pequenos elásticos pego à volta da embalagem e entalo então a questão das caixas na vertical porquê? porque eles vão ver que a raiz cresce em direção ao solo enquanto que a parte da planta cresce em direção à luz e portanto aqui a ideia é um bocado extra ou seja perceberem que a própria semente vai reagir a estímulos diferentes e depois qual é a importância? é que tendo lá está o papel milimétrico eles consigam ter aqui uma base visual para calcular a distância o que é que eu faço depois? em que eles ao longo de cada um dos dias contem o número de então quadrícolas e chegar à conclusão do comprimento da raiz a partir daí consigo calcular por exemplo a taxa de crescimento ou seja de uma forma muito simples eu consigo aqui ter uma forma deles trabalharem dados para depois por exemplo na matemática chegarem conclusões sobre diferentes taxas de crescimento ver quem é que acha mais rapidamente se é a raiz se é então a parte da plântula e porquê e lá está depois a nossa base de coção a ideia é mesmo ou seja temos aqui todo um conjunto de ferramentas que permite aos alunos trabalhar a questão das variáveis e acima de tudo perceber como é que a variação dessas variáveis pode ser importante então para o seu conhecimento e agora o que é que eles fazem com isto? porquê não brincar? eu fui buscar aqui a ideia da miúda que gosta de comer tomate todo ano não é? e eles perceberam que o tomate para desenvolver precisa de algumas condições quer de temperatura quer de umidade quer muitas vezes do tipo de sol mas a verdade é que hoje em dia nós temos acesso a isso o ano todo e a questão é porquê? como é que o ser humano não é? se conhecendo como é que as plantas reagem a diferentes estímulos as pode manipular cá está a questão da tecnologia que é usada a questão das estufas a hidroponia muitas vezes a questão daquilo que é a composição dos solos que pode ser caracterizado usando água tudo isto leva a que hoje em dia usando esse conhecimento conseguamos então ter o que é? aquilo que é importante que é a aplicação da ciência e por exemplo as estufas resultam de que? do conhecimento que o ser humano tem dos fatores de crescimento neste caso da planta neste caso em particular o tomate o que nos leva então a criar uma atividade de sala de aula muito simples que é eles podem criar a sua própria estufa como podem ver mais uma vez questão de material simples em que a garrafa serve de base cultivo podemos usar o papel absorvente aqui um bocado como mecha que assim ela está constantemente a ser irrigada não precisamos nós estamos aqui a irrigar o que representa um bocadinho aqui o que é os processos de hidroponía muitas vezes usados então nas estufas e depois qual é a variável podem usar a tampa e não usar a tampa se quisermos para isto mais científico eles podem medir a temperatura da garrafa com e sem tampa a ideia aqui é eles verem que quando temos a tampa a temperatura é mais elevada e os derrubmentos crescem mais rapidamente portanto aqui a ideia é que eles podem recriar aquilo que é a tecnologia da estufa em sala de aula usando materiais muito simples cá está o que eu acho que é importante é os alunos perceberem em contextos reais como é que o conhecimento da ciência lhes vai permitir então dar essa resposta concreta então àquilo que é a necessidade do ser humano e é este conhecimento que eles adquirem que permite por exemplo que todo o ano nós consigamos comer e alimentar-nos no mesmo nível de alimento ou seja não estamos dependentes das épocas do ano em que eles estavam o que? na temperatura ou na umidade ótima para crescer portanto cá está a vantagem da ciência que permite dar respostas concretas isto leva-nos então ao nosso último item investigativo já investigámos a posição da terra já investigámos a água investigámos os animais as plantas só nos falta então investigar a célula e é nesta altura que nós temos aquele pequeno grande problema como eu costumo dizer que é introduzir a microscopia claro que nós podemos usá-la ao microscópio ou então podemos mais rachar mais uma vez na ótica de usar africantes digitais fica aqui a sugestão de um microscópio virtual em que os alunos podem explorar então esse mesmo microscópio porque é que eu gosto particularmente deste porque tem uma diversidade de preparações muito grandes eles podem manipular e acima de tudo podem ir testando aqui o que a gente depois vai testar no microscópio quando usarmos em que basicamente eles colocam então a preparação conseguem usar aqui os diferentes tipos de parafusos quer o macrométrico permite então variações mais amplas quer o micrométrico permite testar a questão das variações da ampliação em que a medida que vamos mudando a ampliação aquilo que a imagem de campo vai modificando sendo que aplicando então a ampliação a imagem observada é menor portanto que a imagem é simétrica é invertida portanto tudo isto pode ser trabalhado com o aluno não só as peças e a função das peças microscópio como também as características da imagem e eles vão ver então que no início podem trabalhar a parte parafuso macrométrico para obter uma imagem a parte depois de focagem usando o parafuso micrométrico e lá está o próprio ajuste usando o diafragma do microscópio portanto de uma forma muito simples usando uma pequena aplicação eles podem testar aquilo que depois vão aplicar em conceito de sala de aula no laboratório quando usarem verdadeiramente o microscópio portanto a ideia é usar então os simuladores como base de lançamento para as nossas aulas mais de laboratório mais investigativas do ponto de vista então de microscopia e portanto tudo isto pode ser usado o que eu acho que pode ser interessante agora lá está e mais uma vez na base de diminuir a abstração e uma parte das escolas que acaba por ter que são impressões 3D hoje em dia muitos sites têm aqui algumas referências vocês podem fazer o download do próprio ficheiro e conseguem imprimir então a imagem da célula em 3D qual é o objetivo? quando passamos para o laboratório e por exemplo aqui quando eles observam ao microscópio diferentes folhas ou diferentes tecidos vegetais comparar aquilo que vem ao microscópio com uma imagem da célula 3D que foi impressa lá está na impressão 3D da escola e portanto aqui a ideia é que eles criem então um estudo da célula baseado na observação e depois comparem imediatamente com uma imagem 3D e portanto aqui a ideia de usarmos estes recursos digitais que a escola às vezes possui de modo a quê? Lá está mais uma vez diminuir a abstração e eles conseguem comparar as estruturas observadas ao microscópio com aquilo que são as estruturas que são o quê? no modelo posso falar que podia usar o modelo em papel mas acho que aqui a motivação de usar a tal animação 3D pode ser mais interessante para criar essa motivação do aluno para o estudo então da célula com isto estamos quase no fim e acho que deu para ver que com isto tudo conseguimos aqui aquilo que era o objetivo desta formação acima de tudo potenciar o desenvolvimento da literacia científica que os alunos percebam ciência e para que é que serve a ciência começando com isto com o trabalho científico investigação informação de variáveis o perceber os poderes de natureza e interpretar resultados mas também com um conjunto de ferramentas que permite o quê? Trabalhar as competências digitais e aquilo que é a manipulação do computador ou seja o computador pode e deve ser um bom auxiliar o mesmo que o telemóvel com aquelas diferentes aplicações e com isto temos aqui o objetivo os alunos aprendam ciência que acima de tudo saiam alunos com uma literacia superior mas acima de tudo que também desenvolvem as suas competências digitais de minha parte foi um prazer estar aqui convosco algumas sugestões já sabem tem os canais da editora possam chegar até nós de resto obrigado e até uma próxima oportunidade e até uma próxima oportunidade